Olá, eu sou o André Caldano e hoje eu vou fazer uma breve apresentação da isca Heptor Mino da Marini. Essa é uma isca de meia água que pode ser encontrada em três tamanhos. O tamanho 70, que é uma isca de 7 centímetros pesando 7,5 gramas e ela trabalha entre 20 e 60 centímetros de profundidade. O tamanho 90, que é uma isca de 9 centímetros pesando 11 gramas e ela trabalha entre 30 e 80 centímetros de profundidade. E o tamanho 120, que é uma isca de 12 centímetros pesando 24,5 gramas e ela trabalha entre 40 centímetros e 1 metro de profundidade. Essa é uma isca que possui Hattling e a Heptor Mino é uma isca Floating. Isso quer dizer que quando você arremessar, ela irá flutuar. Iniciando o trabalho, ela vai nadar na meia água, parando de trabalhar, ela volta para a superfície. E o trabalho dessa isca pode ser realizado de algumas formas. Apenas com o recolhimento contínuo, a isca Haptor Mino já irá nadar. E aqui é possível ver tanto com o recolhimento mais lento, quanto com o recolhimento mais rápido. Um trabalho mais errático também pode ser feito durante o recolhimento com toques de ponta de vara e intercalando com pequenas pausas. Dessa maneira, a isca Haptor Mino irá fazer esse nado mais errático, imitando uma presa em fuga. É um excelente trabalho para buscar os predadores que estão caçando. Agora eu vou falar de algumas características dessa isca e os motivos da sua eficiência na pescaria de várias espécies de peixes. Essas iscas possuem o sistema XLC, Extreme Long Cast. Esse é um sistema projetado pela Marine, que possibilita ao pescador arremessos mais eficientes. No momento do carregamento do arremesso, o cilindro interno da isca se desloca para a parte de trás. Isso garante arremessos mais longos e precisos que iscas convencionais. E no momento em que a isca cai na água, o magnético localizado na parte frontal atrai esse cilindro para a posição inicial, deixando a isca pronta para efetuar o nado. A Haptor Mino possui um design inovador com um excelente acabamento e qualidade, sendo ideal para situações onde o peixe está mais para o fundo, pois é uma isca que desce bastante. Ela possui garateias VMC-3X super resistentes e o modelo 120 conta com um pitão de arame contínuo, desenvolvido justamente para grandes predadores. A isca Haptor Mino é extremamente fácil de trabalhar e por contar com três tamanhos e uma variedade de cores, acaba sendo uma isca bem versátil para diversos portes de peixes. Indicada para pescaria desde os tucunarés amarelos até os açuns, traíras e trairões, dourados, robalos, black bears e entre outros peixes predadores. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma breve apresentação das iscas Haptor Mino da Marini. Até o próximo vídeo e ótimas pescarias! Marini. A natureza do pescador. Marini. A natureza do pescador.